Eu só tentei ver-me de pé A forma incerta Pra entender de cor Em casa Tudo sempre depois A forma incerta Acaba por acostar Mas os carros passam de pé As formas vêm-se de pé Mas eu não Mas eu não Mas eu não Agarro tudo o que vem por arrasto E lentamente me calo Só por estar Mas os vasos enchem de pé As formas morrem-se de pé Mas eu não Mas eu não Mas eu não Regresso Sempre que me perco Assim aconteci